Parabéns pra você, nessa data querida, Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, Muita felicidade. Parabéns pra você, nessa data querida, Muita felicidade, muitos anos de vida. Deus abençoe, é a nossa oração, que valia, te guarde, dentro do coração, hoje é dia de festa. E boa hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê, para falar, muitas pessoas na equação, e que os anjos sigam amém. Parabéns pra você, pelo seu aniversário. Vamos lá! Gostaria de parabenizar o meu amigo, o meu amigo, o meu filho, e dizer que durante esses dois últimos anos que nós estamos, passamos juntos, trabalhando aqui, ele tem tido muita sorte. Ano passado, num dia desse, foi um momento muito importante na sua vida. Hoje, o seu pai escreveu de forma distinta. Deu um atestado. Um atestado muito nobre, inclusive. E depois de uma sessão dessa aí, que eu tinha comentado com o Felipe, um checkmate, assim, tão valioso e valoroso. É fruto do seu esforço, do seu merecimento. E você ainda pode contar com uma equipe que, com certeza, que credibiliza. E nós estamos, na verdade, pra ajudar, pra contribuir, que você seja a mesma pessoa e que o 2015 venha de forma mais saudável, mais produtiva, né? Cheio de conquistas, de sucessos. E que você continue fazendo a sua história. Obrigado. Aplausos Aplausos O que é isso?